Pessoal, vamos falar sobre os senadores americanos que querem uma série de retaliações a El Salvador pela adoção do Bitcoin. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por John Galt, Brasil, Luiz Fabrício e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, vocês sabem, o FMI várias vezes tentou demover El Salvador de adotar o Bitcoin. Por quê? Porque adotar o Bitcoin como moeda, isso gerou um problema para vários países grandes. Há uma pressão muito grande de pessoas que querem usar o Bitcoin e, inclusive, torna mais complicada a legislação, como eu expliquei para vocês até aqui na Lei do Brasil de criptomoedas, que falava que, não, criptomoedas são coisas que são moedas não adotadas por outro país. Então, você pode dizer que o Bitcoin é a moeda de El Salvador, né? É uma moeda adotada por outro país, não é uma criptomoeda, na visão da lei brasileira de criptomoedas, que ainda não foi aprovada, ainda está sendo discutida lá no Senado, né? Enfim, isso gera um problema para o pessoal, justamente porque é uma moeda que os bancos centrais do mundo todo têm medo, sabem que isso tira poder deles, e então eles querem retalhar, eles querem que El Salvador mude de ideia. Então, três senadores dos Estados Unidos, eu não sei se fala aqui qual é o partido deles, mas eu chutaria que é democrata, que são democratas, eles propuseram uma lei, na verdade, primeiro uma comissão para investigar e depois propor leis para mitigar riscos potenciais para o sistema financeiro americano, como lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. É aquela velha acusação que a esquerda adora fazer do Bitcoin, que os inflacionistas adoram fazer do Bitcoin, que é dizer que não que o Bitcoin pode ser usado para terrorismo, para lavagem de dinheiro. Eles mesmos dizem que conseguem rastrear Bitcoin, obter Bitcoin, não sei o que lá, então como é que pode dizer que o Bitcoin vai ser usado para isso? Ao contrário, a moeda mais usada para esse tipo de coisa, tanto para terrorismo quanto para lavagem de dinheiro, é o dólar. O dólar é a principal moeda de crimes no mundo todo, não tenha dúvida. Apesar de que lavagem de dinheiro não é necessariamente um crime do ponto de vista da ética libertária, a gente já falou sobre isso, não vou repetir esse papo aqui, mas, enfim, para governos é um crime e, no final das contas, financiamento de terrorismo é. Lógico, evidentemente, mesmo na ética libertária, terrorismo pressupõe o uso de violência contra pessoas pacíficas, então financiamento de terrorismo continua sendo crime do ponto de vista da ética libertária, mas lavagem de dinheiro não. Enfim, está aqui, foi apresentado pelos senadores James Hitch, Bill Cassidy e Bob Menendez, justamente querendo criar essa comissão para estudar isso daí, coisa e tal, e gera o que isso poderia impactar nos Estados Unidos. E é uma coisa muito curiosa, como é que os Estados Unidos estão com medo de um país do tamanho de El Salvador, um país pequeno, que não tem uma expressão quase que nenhuma, coisa e tal, e, no final das contas, eles querem fazer isso daí, e agora o presidente El Salvador falou, caramba, isso aqui é assunto interno nosso, vocês não têm que meter o bedelho nisso daí, não, não tem problema nenhum. Se tiver um caso de lavagem de dinheiro, se tiver um caso de financiamento de terrorismo, coisa e tal, mas como eu falei, a maior parte é pelo dólar, que diacho tem de criticar o país porque adotou o Bitcoin, não sei o que lá. O que está por trás dessa coisa toda, lógico, é o medo dos bancos centrais do mundo todo com o mercado cripto, né, eles falam que o medo aqui também tem outra coisa que eles, outras, outro motivo que eles dizem, não, porque o mercado cripto vai desabar, é uma bolha, isso vai causar pobreza para um monte de gente, coisa e tal, mas a gente sabe que não é isso o problema. O problema do crescimento do mercado cripto é porque os governos, os governos do mundo todo, os bancos centrais do mundo todo, sabem que isso tira poder do governo, tira poder do governo de inflacionar a moeda como é padrão, né. A Ucrânia tornou o Bitcoin também moeda legal lá na Ucrânia. Eu não sei até que nível, se vai chegar ao nível de El Salvador de tornar a moeda corrente como está lá, ou se meramente está legalizando o Bitcoin. De qualquer forma, é um passo na direção correta. A Rússia está fazendo a mesma coisa. O fato de ter El Salvador como um país adotado o Bitcoin, isso pode acabar gerando, e isso é o temor dos Estados Unidos, uma força muito grande de adoção do Bitcoin como moeda internacional, ao invés do dólar. Hoje, o dólar é a moeda internacional de compras, tudo é comprado e vendido em dólar, mas é possível ver um futuro, principalmente com os Estados Unidos arrumando guerra com um monte de gente aí, é possível ver um futuro em que todo mundo use o Bitcoin como moeda de troca internacional. Os preços passariam a ser ditos em Bitcoin, e você converte o dólar para o Bitcoin, o real para o Bitcoin, e esse tipo de coisa. É um futuro possível, e é disso que o Banco Central americano tem medo, né. Agora, a questão que fica aqui é a seguinte, né, isso é um problema para El Salvador, porque os Estados Unidos têm uma força militar enorme, ele tem o poder de fazer sanções a países enormes, então existe mesmo o risco de El Salvador acabar se dando mal nessa história com esse projeto nos Estados Unidos. É um absurdo o projeto? É um absurdo. Fere a soberania de um outro país absolutamente pacífico? El Salvador não está querendo fazer tráfico de nada, não está querendo fazer lavagem de dinheiro, eles querem simplesmente uma economia baseada em uma moeda estável e universal. Isso pode dar problema mesmo? Eles estão tudo certo? Pode dar problema. Os Estados Unidos já deu mostras que não vai ter dúvida de usar violência contra isso. Mas é aquilo que eu falo para vocês. Quanto mais ele usar violência com pessoas que saem, que desagradam os Estados Unidos, mais ele gera, na verdade, incentivo para as pessoas usarem Bitcoin. O incentivo acaba aumentando. Os Estados Unidos têm um exército muito forte, têm uma força militar muito forte. De fato, ele consegue brigar com um monte de gente ao mesmo tempo. Consegue brigar com a Rússia e com a China ao mesmo tempo? Consegue. Pode botar mais uns três países aí nessa conta? Consegue. Mas ele não consegue brigar com o mundo todo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri